Loto de produtos de excelência, das melhores marcas e de qualidades selecionadas. Os nossos cabazes são frutos da longa experiência da nossa empresa e dos vários contributos dos nossos clientes. O resultado é a apresentação de produtos capazes de sintetizar o espírito das festas para as famílias angolanas. Feliz Natal com os cabazes a dia 9.